Vítima de ataque com ácido, pede que a polícia descubra quem a atacou. A gerente de recursos humanos, que foi queimada por uma substância corrosiva na zona norte do Recife, recebeu alta do Hospital da Restauração. E ela contou para a nossa reportagem o sofrimento durante a recuperação. Veja aqui. É um alívio voltar para casa depois de tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento, tanta dor, né? Foram 22 dias internada no Hospital da Restauração no Recife. Para a vítima e familiares, um alívio em poder voltar para casa. No corpo, sinais da violência. Sandra Maria do Nascimento, de 28 anos, foi atingida por uma substância corrosiva na nuca, costas e orelha. A irmã mais velha da vítima, que preferiu não se identificar, conta como a família está feliz com a auto-hospitalar de Sandra. Foi muito sofrimento para ela, mas graças a Deus ela se recuperou e vai ter uma vida nova com os mestres, né? O doutor Marcos fez tudo o que ele pôde fazer, teve a equipe deles, enfermeira, né? Graças a Deus a gente está aqui firme e forte, né? Mas Deus é tão bom com a gente que ela teve a segunda vida novamente, né? Nasceu de novo, né? Nasceu de novo, entendeu? A gente não pode dizer nem quem foi, que a gente não tem prova, mas Deus sabe quem foi e Deus vai mostrar à justiça quem foi que fez com ela. Ela é uma pessoa que não merece, onde ela mora, onde ela mora, todo mundo gosta dela. Segundo ela, as queimaduras foram de segundo e terceiro grau, mas aos poucos está se recuperando. Estou sentindo dor até agora, né? Porque é uma dor imensa, é constante a dor. Só posso dormir do lado direito, porque o lado ainda está um pouco inflamado. Aí eu só durmo numa posição só. O ataque aconteceu no dia 17 de julho, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Sandra voltava a pé do trabalho para casa, quando foi surpreendida por dois homens encapuzados em uma moto. Eles chegaram calados. Já jogando o líquido? Jogou o líquido, isso foi muito rápido, muito rápido mesmo. Isso era na hora do almoço, meio de pouco? Isso, era 12h20 na hora do meu almoço. Dois homens por trás de mim, subindo na escadaria da minha casa, aí eles tearam esse líquido, depois tocaram o fogo. Eu subi a escadaria da minha casa para pedir socorro, entrei na casa da vizinha, e eu mesma joguei água no meu corpo sozinha, porque a vizinha ficou sem saber o que fazer, em choque, e depois consegui chegar em casa para pedir socorro aos vizinhos. Apareceu uma vizinha que me ajudou, jogou mais água, e foi quando eu vim para o HR, para trás de socorro. Segundo a vítima, não há suspeitas de quem teria praticado o crime. Mas o que se sabe é que provavelmente quem o praticou conhece Sandra, porque uma semana antes do ataque, ela foi vítima de um assalto também em Casa Amarela. A gestora de recursos humanos teve o celular roubado, mas dois dias depois, o aparelho foi deixado na casa dela com uma carta de ameaça. Eu estava vindo nesse mesmo horário na hora do almoço, aí vinha um rapaz, né, moreno alto, que ele não deu para ver direito na hora do choque, aí me pegou pelos cabelos, cortou meu cabelo, bateu, pegou o celular, só que de antemão eu não prestei queixa, né. Aí, quando foi, isso foi numa quinta-feira, no sábado, apareceu uma carta, né, com um monte de xingamento, dizendo que não posso saber, me matava, e meu celular junto. Ou seja, alguém entregou essa carta e o celular na sua casa. Na minha residência. Essa pessoa, então, que assaltou, que roubou, conhece você, sabe onde você mora. Isso. Agora, você acredita, desconfia de algum fato, você tem algum relacionamento ou terminou algum relacionamento amoroso recentemente? Não, eu fui casada, né, há dois anos, mas assim, de antemão eu não tenho como acusar, né, porque eu não vi, não sei da capacidade, assim, do ser humano, né, de fazer uma coisa dessa, porque é uma coisa sem explicação. A polícia civil investiga o caso. Eu tô indo à delegacia, né, prestar o meu depoimento com o delegado. Até hoje eu me pergunto, né, que assim eu não tenho inimizade com ninguém no bairro, né, e você ser surpreendida e sofrer um trauma tão grande desse que eu vou levar pro resto, né, da vida. Olha, e hoje pela manhã, a jovem que foi queimada com ácido na zona norte do Recife, tava voltando pra casa no horário de almoço, gerente de recursos humanos, ela prestou depoimento no departamento de homicídios e de proteção à pessoa. A Sandra Maria, que passou 22 dias internada, disse que não sabe porquê dessa tentativa de homicídio, mas contou detalhes do assalto que teria sofrido uma semana antes. Na época, ela recebeu ameaças de morte. O telefone foi devolvido, o telefone roubado no assalto, e ainda por cima, com bilhete de uma ameaça de morte. Ela pode reconhecer esse suspeito. Acompanhe aqui. Os curativos pelo corpo e as feridas aparentes no pescoço mostram a gravidade da tentativa de homicídio sofrida por Sandra Maria do Nascimento. Um dia depois de receber alta do Hospital da Restauração, onde passou 22 dias internada, ela veio prestar depoimento à polícia. Traumatizada, a gestora de recursos humanos conversou com a nossa equipe sobre o dia 17 de julho, quando foi atacada por dois homens em uma escadaria no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Dois homens que estavam em uma moto, só não consegui realmente ver quem eram realmente as pessoas, mas eram dois homens. Eles disseram alguma coisa no momento em que atiraram esse líquido em você? Não. Todo momento calado, jogaram o líquido e tearam fogo no meu corpo. Até agora eu não imagino por que fizeram e por que fizeram isso comigo, né? Tinha terminado um relacionamento, meu casamento, onde eu já tinha dado a entrada no divórcio, mas assim, eu não estava recebendo ameaça, né? Depois que eu dei entrada no divórcio, nem antes. Foi uma separação amigável? Foi uma separação amigável. Vocês ficaram quanto tempo juntos nesse relacionamento? Ficou cinco anos juntos. Até que se separaram quando? A gente se separou, fez dois anos. E tinha uma convivência normal até então? A gente não tinha mais contato, não se falava nem nada. Vítima de uma violência extrema, Sandra não soube dizer o que pode ter motivado o crime. Mas um suposto assalto sofrido por ela, uma semana antes, no mesmo local, pode ajudar a polícia a descobrir o que está por trás dessa tentativa de homicídio e também um dos possíveis agressores. O homem que roubou o celular da vítima e ainda cortou o cabelo dela, agiu de cara limpa e pode ser reconhecido. Uma pessoa só. Um homem. Estava de capacete também? Não, não estava. Não estava. Você seria capaz de reconhecer essa pessoa? Isso. Você nunca viu esse homem? Nunca vi. A carta com ameaça de morte e o celular de Sandra já foram entregues no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro. Eu só peço justiça, que os culpados sejam presos, né? Para que eu possa viver a minha vida, né? Ter minha vida voltada a como eu era antes, né? Esse negócio de pegar o cabelo de uma vítima, de uma violência, eu digo vítima, mulher, e cortar, tem características para a polícia que pode abrir um leque, um leque de detalhes para uma investigação. O DHPP segue investigando. O delegado não quis se posicionar hoje, mas segue investigando a partir do depoimento dela e também diligenciando de outras maneiras para poder chegar à autoria desse ataque. O que é 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 o que